Bom dia, Fabiana. Bom dia. Seja bem-vinda mais uma vez aqui. E claro, com tudo bem colorido, né? Você sempre prepara tudo com muito carinho. Hoje nós temos um lanche saudável com cota. Um pâté muito gostoso. Um pâté, isso. E um suco detox que não é verde, né? Até chamou a atenção porque não é verde. A gente fugiu um pouco dessa mesmite, né? Que suco detox tem que ser verde. Necessariamente, então não tem que ter ouve, folha, não. Não, imagina. Quando o alimento tem poder desintoxicante ou adstringente, ele já vai te ajudar em relação a fígado, a intestino, a saciedade. Então ele já tem algum outro benefício. Então na verdade a gente vai fazer um suco detox, só que ele é termogênico. Serve tanto pra ajudar você na saciedade quanto pra acelerar seu metabolismo também. Bom, o que você vai usar? Vamos falar de todos os ingredientes que nós temos aqui, né? A gente vai usar três fatias de presunto ou peito de peru. Só que aí é um presunto magro. O alface vai ser pra gente colocar, eu peguei duas folhas, mas pra gente colocar no nosso lanchinho. Uma latinha ou um saquinho de milho, do milho em conserva mesmo, só tirar aquela água. Iogurte natural desnatado. Eu fiz uma misturinha aqui com uma colher de sopa de azeite extra virgem e uma colher de sopa de suco de limão espremido. E aqui eu misturei um pacotinho daquelas ervas finas e o sal a gosto. 100 gramas. Geralmente é metade daquela... tem aquelas bolinhas, né? Aqueles redondinhos de ricota. A gente corta a metade e vai dar 100 gramas. E usei... não peguei o pão integral, peguei o pão light. O pão de forma light só pode ser usado pão integral ou pão francês pra quem não gosta. E o nosso acompanhamento que vai ser o suco pra gente tomar junto vai ficar realmente um lanche extremamente equilibrado. A gente vai usar 300 ml de água. Aqui é só a polpa de um maracujá grande. Gengibre, eu gosto bastante. Quem quiser usar menos também pode. E aqui é uma maçã pequena, já sem casca, sem nada. E o adoçante, pode usar o adoçante de preferência da pessoa. Geralmente aqueles da base de estéve ou sucralose ou eritritol. Aí pode colocar as gotinhas a gosto também, dependendo de como a pessoa gostar. Então vamos lá pra você montar o meu lanchinho aqui. Vamos lá. A gente vai pegar então primeiramente o nosso iogurte e misturar já aqui na ricota. Então vamos colocar aqui. A gente não vai usar, pode ver aqui no pate, geralmente vai maionese. E o nosso intuito é não usar a maionese. As fatias, as três fatias que a gente usou picadinha já do presunto. Ou pode ser o peito de peru, pra quem não gostar do presunto em si. O milho, a gente vai colocar todinho também. Agora a gente vai temperar. Então o limãozinho com azeite extra virgem. Que vai dar um saborzinho gostoso. E vai deixar até mais molhadinho também, né? Vai deixar mais molhadinho. E aqui, nossas ervas misturadas com um pouquinho de sal. Deixando tudo separado. Agora é só terminar de mexer. Aqui já tá pronto. Vou montar ele pra você. E depois a gente bate o nosso suco. Vamos lá pro nosso suco então. Vamos. Porque assim eu posso morder esse lanche. O suco é pra gente ter realmente um café extremamente equilibrado. Então nós vamos com a água geladinha. Vamos colocar nosso gengibre que é termogênico. O gengibre ele também melhora quem tem ânsia, quem tem náuseas, quem tem gastrite. Também ajuda. O maracujá que além do efeito calmante, ele é riquíssimo em vitamina C. Com a semente e tudo. Com a semente e tudo. Porque a semente vai ajudar a regular o intestino. Então ele já é relaxativo também. E a maçã que é um dos melhores alimentos do mundo. Que além de fortalecer seu sistema imunológico. Ela também ajuda a controlar a glicemia. E ajuda a aumentar seu nível de saciedade. E a gente vai usar um adoçantezinho aqui. A gosto. Como o maracujá é um pouco mais ácido. Então nós vamos colocar algumas gotinhas a mais. E agora é só bater. Hoje nada nosso vai no fogo. Nada nosso vai no forno. É tudo muito básico. Vamos bater. Vamos bater. Olha só. Prontinho. E o ideal é não... O ideal é não coar. Porque todos os benefícios dele. A gente quer o efeito termogênico. A gente quer que ele seja relaxativo. Quer que ele causa saciedade. Então o bom é não coar. Vamos provar o suco primeiro. Uma delícia. Gostou? Bem recheado. Uma delícia. Maravilhoso. Minha querida. Mais uma vez. Muito obrigada. Deixa eu só falar um negocinho. Claro. Amanhã é aniversário do meu pai. Vai fazer 56 anos. Então parabéns. Devanir. O nome dele é bem exótico. Parabéns a Devanir. Muitos e muitos anos de vida. Parabéns pai. Te amo.